Mala sem alça Meus olhos entregaram a mão, era o que eu quis dizer O meu coração é fraco perto de você, ai meu Deus Era pra eu ter pensado antes de ficar com você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu tentei brincar com seu coração, mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei por você Seu coração é comprometido e não me fundou Você tem alguém em sua vida, você me enganou O meu coração é fraco perto de você, ai meu Deus Era pra eu ter pensado antes de ficar com você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu tentei brincar com seu coração, mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei por você 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 Eu me apaixonei por você